O futebol de primeira está de volta à casa. O portimonense recebe o clube desportivo de Tondela para a 12ª jornada da Liga Maior. Um portimonense que tem sabido manter um futebol de elevado nível aproxima-se das vitórias numa das fases mais duras do campeonato. Vítor Oliveira quer manter o favoritismo em casa e quer reviravoltas nos resultados. O Tondela quer atalhar caminho para subir na tabela. Tudo apostos para um bom espetáculo de futebol. Portimonense, clube desportivo de Tondela. Está o rubro esta Liga Nóis e você tem lugar marcado, apoiando a sua equipa. Portimon Estádio, sábado, às 4 da tarde. Apoio? Portimonense, clube desportivo de Tondela. Legenda Adriana Zanotto